De todo o Brasil, nós estamos aqui em Feira de Santana com essa liderança aqui estourada Conhecendo a mais nova loja do Clube Multinífero que ainda está em processo de reforma Nós estamos aqui ainda cunhando o Andame, colocando a parte de iluminação Fazendo aqui o balcão que receberão os perfumes da Contratipo A nossa parte aqui foi destinada para a Buildway E tem muita coisa boa para acontecer, viu? Acreditamos que nos próximos 10 dias a sua loja já estará pronta para melhor atender a você Que faz parte dessa família maravilhosa que é o Clube Multinífero Faz isso aí, vem!